o pé 75 acidente aqui agora o carro bateu na compra de tambéia aqui nesse exato momento aqui agora agora viu aqui próxima aqui a goiana o cara rodou ali bateu na compra do o pé 75 contém só o peito aqui para o dono abrigo você é como que roda goiana e també aqui é diamante na coroa que é um diamante ele vinha rodou bateu na comba aqui acertou aqui agora aqui é um dia